Salve, Maria Imaculada! Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico. Aqui para o canal Católico de Verdade, uma notícia urgentíssima e grandiosa, que é um provável novo milagre eucarístico que aconteceu no México. A matéria aqui do ACI Prensa, um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o que parece ser um milagre eucarístico, no qual a hóstia consagrada exposta para adoração pelos fiéis parece bater assim como um coração. Eu quero colocar o vídeo aqui para vocês. Hóstia terceira, vós oração! Hóstia terceira, vós oração! Jesus caiu por primeira vez, te adoramos a Cristo e te bendecimos que por tu salão... Diante desse vídeo, nós podemos imaginar que isso é um efeito especial, que qualquer pessoa com computador aí, que saiba, entenda, consegue fazer. Porém, o que vale, meus irmãos, é o testemunho ocular das pessoas. O site ACI é um site muito bom, correto, não é publicador de mentiras. Então eu vou continuar aqui para vocês verem o testemunho do sacerdote e das pessoas a respeito do acontecido. O vídeo foi gravado no sábado 23 de julho desse ano na paróquia Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Zapotlanejo, perto de Guadalajara, no estado mexicano de Jalisco. O momento da adoração eucarística foi presidido pelo padre argentino Carlos Span, fundador e superior da família religiosa do Imaculado Coração e Divina Misericórdia, que atualmente exerce seu ministério sacerdotal no México. Em declarações à ACI Prensa, o padre disse que tudo aconteceu depois da celebração da Santa Missa, expusemos o Santíssimo Sacramento, fiz as orações para a exposição e quando me levantei para ir para a sacristia, isso começou a acontecer. Algumas pessoas viram, disse ele, e não podiam acreditar no que estavam vendo e temos pelo menos duas imagens. Essas gravações foram feitas por pessoas que rapidamente pegaram seus celulares e filmaram e passaram para eles quase imediatamente, já que o padre lhes pediu esse material e para que não tocassem nele nem nada. Então, eu atesto, isso foi o padre que disse, isso é autêntico desde o momento exato, disse ele. O padre especificou que não é olhar, foi dito em voz alta, mas sim que as pessoas adoravam o Santíssimo Sacramento e começaram a ver o que estava acontecendo, que foi algo que durou de 20 a 30 segundos. Ou seja, ninguém estava ali filmando especificamente, mas as pessoas começaram a olhar e ver que estava batendo ali a hóstia consagrada ou aparentava estar batendo, como nós mostramos no vídeo aqui, e pegaram o celular rapidamente para filmar. A arquidiocese de Guadalajara, qual faz parte da paróquia Nossa Senhora do Rosário, não se pronunciou. E esse aqui é um testemunho do padre, o coração de Cristo que bate de amor pelos homens. O padre disse que é uma interpretação pessoal dele, sobre o ocorrido, vê que aconteceu que o coração de Cristo bate de amor pelos homens. Esse coração, lamentou, está indignado, tão abandonado, tão desprezado, que às vezes não o tratamos como deveríamos, com mais cuidado, com mais fé e mais dedicação. Para o padre, talvez a igreja nunca faça um julgamento oficial, porque também não precisa de um. Tem, irmãos, tem situações místicas, né, que a ciência não prova, que são inexplicáveis. Pode ser que a igreja nunca reconheça oficialmente, mas, para aqueles que creem e veem nisso, nós sabemos que isso é real. Não digo que seja um milagre oficialmente, porque não tenho autorização para fazê-lo. Óbvio, o padre não pode proclamar que isso é um milagre, porque a igreja faz investigação para confirmar e atestar os milagres eucarísticos existentes. A arquidiocese não foi consultada sobre isso, porque estamos de passagem, agora estou em outra diocese pregando. Disse, explicou, que o padre local poderá procurar pessoas para assinar e testemunhar o que eles viram. E essa documentação pode ser enviada para a pessoa apropriada. O padre também disse que horas antes do ocorrido na paróquia, ele havia abençoado uma pintura com a foto do beato Carlo Lacutti, que tinha uma profunda devoção aos milagres eucarísticos e os difundiu na internet. A foto indicou, foi lacrada por vidro, mas naquela noite a foto começou a emanar óleo. Eu apenas digo isso, sem nenhum julgamento sobre isso, disse ele. Depois que os vídeos se tornaram virais nas redes sociais, o padre foi contatado por telefone pela mãe de Carla Coutti, com quem falamos sobre o evento, que não podemos chamar de Oficiamento de Milagre, porque a igreja tem que confirmar isso. Apenas dizemos que é um fato extraordinário, que não tem explicação. para a ciência natural. Não encontramos nenhuma explicação. Ou seja, teve também esse outro caso, que é de emanar óleo da foto de Carlo Acutti. Ou seja, meus irmãos, nós estamos vendo milagres extraordinários dentro da igreja. E também nós estamos vendo a falta de respeito para consagrado. Na última semana nós mostramos muita falta de respeito por parte daqueles que não deveriam faltar com respeito. Nos casos que nós, dos vídeos que nós divulgamos aqui de padres celebrando missa com pastora e padres celebrando missa no meio de água, no mar, e padre que coloca dois leigos no momento por Cristo, com Cristo, em Cristo, na consagração. Tudo isso. Mas nós temos que, mesmo assim, sem o valor que Jesus merece, muitas vezes, o coração dele está batendo por cada um de nós. Então, para mim, irmãos, isso é é algo extraordinário que Jesus está mostrando para cada um de nós e isso acontece em muitos locais do mundo. Tem muitos milagres dentro da igreja que não são atestados oficialmente, mas aquelas pessoas que presenciaram, aquelas pessoas que viram, aquelas pessoas que participaram daquele momento sabem o que ocorreu. Então, não há nada mais importante do que o testemunho pessoal, o testemunho auricular ali. As pessoas viram o que aconteceu. Não tem por que inventar. São muitas testemunhas. Não existe aí, meus irmãos, ah, nós fizemos uma reunião com 50 pessoas, nós vamos fazer um efeito especial e isso vai com... Não, não tem nada disso. Naturalmente, os milagres não acontecem. Por que? Nós não sabemos, mas sabemos que é para a edificação da Santa Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. após o seu estado. Evangelho no Senhor milagres